Oi, eu sou Isabela Pacheco, aluno do sétimo período da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Nova Iguaçu, e esse vídeo faz parte de um projeto chamado Direito em Tempos de Pandemia. Nós recebemos uma dúvida do José Luiz, onde ele pergunta se é possível você dar a entrada no seguro-desemprego antes de sacar o FGTS. Bom, para quem não sabe, o FGTS é uma contribuição realizada mensalmente pelo empregador através de depósitos em uma conta vinculada da Caixa Econômica Federal, que corresponde a 8% do salário do funcionário, ou seja, esse é um benefício pago ao trabalhador de carteira assinada que tem como função protegê-lo quando ele for demitido sem justa causa. O seguro-desemprego é um benefício pago temporariamente ao trabalhador de carteira assinada também quando ele é demitido sem justa causa, e aí ele terá um prazo para solicitar, que é de 7 a 120 dias quando ele for trabalhador de carteira assinada e de 7 a 90 dias quando for trabalhador doméstico. As parcelas vão variar de 3 a 5, dependendo da quantidade de solicitações de pedido que você já teve desse benefício e de quanto tempo você trabalhou antes de ser demitido. Aí, respondendo a dúvida do José Luiz, quando você dá a entrada no seu seguro-desemprego, eles solicitam vários documentos. Dentre esses documentos está o documento de levantamento dos depósitos no FGTS ou o extrato de comprobatório dos depósitos. E aí é necessário, então, que você dê, primeiro saque o seu FGTS, consiga esse extrato de comprobatório e depois de entrar no seu seguro-desemprego. Só assim esse benefício será concedido. E algo bem legal que eles fizeram, que contribui muito para o isolamento social e garante a nossa segurança, é que eles desenvolveram ferramentas para você solicitar isso em casa. Vocês podem baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou entrar no site Emprega Brasil e tem também o gov.br. E aí você vai lá, faz um cadastro e dali em meio você solicita o seu seguro-desemprego. Tem também, aí caso surja alguma dúvida, tem o telefone 158, que é do Alô Trabalhador, para qualquer dúvida que seja necessária esclarecer. E aí eles vão te ajudar a suprir essa sua dúvida. O pagamento vai ocorrer 30 dias após a requisição, o seu pedido, e vai ocorrer através dos canais de pagamento da Caixa Econômica Federal, que pode ser depósito, em conta, nos canais eletrônicos e unidades lotéricas, já através do cartão cidadão, ou nas agências. E aí você tem que levar a sua identidade civil, CTPS e o requerimento de seguro-desemprego. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para o npjurimcovid19.com E muito obrigada!